Olha só, é isso aí que a gente passa, 9,3 anos, mais de 250 por causa do trator ali, 9,550. Deixei mais o serviço do cara ali, as madeiras pagam, mais milão ali. 550 por causa do trator? 250. Ah, 250. Tem mais 50 de hoje. Eu não quero que amanhã depois fiquem falando que estão fazendo o favor de graça. É, se ele falar o favor de graça, ele vai lá, mas o favor ele é de graça. O favor não se engorda. Porque não foi o dono do trator que usou, né? Aí é nada mais justo, né? Aham. Mas que ele entrega a cadeirinha lá dentro de nada para emprestar. Não, de prontidão, cara, um monte de apalma. As casinhas que tu falou aí. É. É uma casa, é tipo onde eu morava, assim, não chega a ser tanto, assim, né? Onde eu morava. É legal, é legal. Tudo com fogãozinho ali, tudo igualzinho as casas. O Rônica é muito afastado, né, cara? Aqui, se tivesse asfalto, pelo menos, aí seria melhor. Aqui é um lugar para o cara ter uma plantaçãozinha de batata, de... Uma plantaçãozinha de maconha. Com as verdura. Com as verduras. Com as verduras, plantar um sustinho, plantar aipim. Criar umas galinhas, o cara se vira pra caralho. Aham. Aqui o cara se vira Qualquer salarinha mínimo O cara vive tranquilo Que nem ali, ó Ainda tem minha chagra lá pra trás Se eu quiser montar um galpão Celeiro e criar galinha De ponhedeira Pra botar ovo 500 galinhas Botando ovo já dá pra viver bem pra caralho Dá um ano Já vende ali umas 200 galinhas Que já não estão botando bem Já comprou os pintinhos já Vende ovo, vende galinha Vende strume Vende tudo Não pode sair do carreiro É, não pode sair do carreiro Os carrinhos do lado enganam, né? É Isso aí saiu do carreiro ali Olha Ainda mais leve Tá? Leve do jeito que tá agora Isso aí vai rabiar No meio daquela cor Que nós ficamos remontando à noite Na subida Não, não, ali Desce tranquilinho Segundinha reduzida ali Não é tão feio assim, sabe? É só um pouco Nossa, vamos ver aqui, né, cara? Tchau 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 Obrigado.